O Presidente da República, Felipe Nunes, apela à população a tomar medidas de precaução face à previsão de formação do sistema de baixas pressões no Oceano Índico, que pode evoluir para a tempestade tropical moderada e atingir algumas áreas da região norte do país. Para o Chefe do Estado, embora prevaleça incerteza em relação à trajetória do fenômeno, será necessário que a população observe e respeite as medidas que vão sendo divulgadas regularmente, de modo a minimizar os danos caso o fenômeno atinja efetivamente o tempo do território moçambicano. O governo moçambicano e o Banco Mundial vão desenvolver 132 milhões de dólares adicionais para a construção de estradas nas zonas rurais moçambicanas, com destaque para pontos afetados pelos ciclones Itaí e Gennet. Trata-se do projeto integrado de desenvolvimento de estradas rurais, que vai dar prioridade às reabilitações nas províncias da Zemésia, Sofala, Namica, Tete, no centro e no Pula e Capo de Gado, no norte do país. A CIDADE NO BRASIL